Olá meus amigos internautas que estão comemorando o título do Flamengo nesta tarde de sábado 29 de outubro de 2022. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Torcedores do Equador, zombar do Arthur Vidal, o chileno que joga no Flamengo por não ir à Copa. Na final da Libertadores, o jogador do Flamengo sofreu com a torcida. Esta é uma das manchetes do jornal Olé Argentino. Arthur Vidal continua digerindo a notícia de que não estará na Copa do Mundo no Catar. E embora no Chile continuem a insistir os recursos legais para conseguir a classificação, sabem que não estarão no evento mais importante do futebol. É por isso que os diferentes torcedores aproveitaram esse espacinho e na final da Copa Libertadores saíram para resgatá-lo. O rei Arthur Vidal entrou no segundo tempo da partida, quando a partida já estava 1 a 0. Graças ao gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, os torcedores presentes no estádio cantaram um cântico que provavelmente não gostaram nada. Ele não vai para a Copa do Mundo, ele não vai para a Copa do Mundo, repetiu os que estavam em Guayaquil, assim que pisou na grama do estádio Pichincha. Faltando 20 minutos para o final e se encarregaram de lembrar que o Chile não estará no Catar. Vidal leva muito a sério esta final contra o Paranense, pois serviria para dar um toque final em sua corrida excepcional. Por isso, após vários dias de ausências, por um problema que arrastou o tornozeiro direito, o chileno retornou aos treinos com o Flamengo nesta quinta-feira com a intenção de chegar ainda mais o suficiente para a partida decisiva. Em seus 35 anos, ganhou tudo em cada um dos clubes onde jogou, inclusive na seleção chilena, com a qual conquistou duas Copa América 2015 e 2016, meio campista experiente e com o passado em grandes times europeus. Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, Inter. A um item que, incrivelmente, ele não conseguiu riscar de seus gols e que, neste sábado em Guayaquil, ele conseguiu alcançar com o Flamengo na final da Libertadores vs Atlético Paranaense. Acontece que o rei Arthur Vidal está prestes a descobrir o que significa ganhar a Copa, que é o objetivo final de todas as equipes do continente e que também significará uma conquista sem precedentes. Pessoalmente, por quê? É que no 22 títulos que conquistou onde passou, nunca conseguiu levantar um troféu internacional até este sábado. Parabéns, Flamengo! Parabéns, Arthur Vidal! Mais um título para sua coleção que ganhou com o Flamengo o primeiro título internacional à Copa Libertadores 2022. Parabéns, Flamengo! Parabéns, Flamengo! Que 2023 seja ainda melhor e que agora venha o Mundial. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!